Gente, soltar gases é algo normal para todo ser humano. A produção deles no nosso organismo é contínua em maior ou menor quantidade e a depender de nossa alimentação e de outros fatores. E uma hora, gente, eles têm que sair, né? Mas quando eles são produzidos em excesso e ficam acumulados, seja no estômago ou no intestino, vários sintomas incômodos começam a surgir. Desde um leve desconforto abdominal até mesmo dor e pontadas fortes no peito. Nesse vídeo você confere quais são todos os sintomas relacionados com esse problema, suas possíveis causas e o que fazer para aliviar esse quadro. E antes de continuar, não esquece de curtir esse vídeo, deixar seu comentário e se inscrever no canal se quiser acompanhar dicas e conteúdos que vão fazer diferença na sua saúde e bem-estar. Os sintomas dos gases podem variar de acordo com o local em que são produzidos e ficam acumulados. Os gases estomacais podem causar sensação de inchaço no estômago e arrotos frequentes. O estômago alto, perda de apetite, queimação na garganta, pontadas no peito e sensação também de falta de ar. Eu tenho certeza que muita gente já até pensou que estava tendo um infarto por causa dessa dor, de tão forte que ela é, e que pode ir até a região do ombro também. Já os gases intestinais podem provocar dores e pontadas intensas no abdômen, barriga dura e inchada, cólicas intestinais, flatulência e prisão de ventre. As causas dos gases são inúmeras. Elas podem ser externas, quando você fala demais, enquanto come, ou máscara chiclete com frequência, por exemplo, e aí engole muito ar, que acaba se acumulando no estômago, ou internas, quando são as próprias bactérias intestinais que produzem esses gases no processo de fermentação de alguns alimentos. Comer muitos carboidratos, como açúcares e massas, podem aumentar a produção de gases, porque quando esses alimentos não são totalmente digeridos, eles chegam no intestino e lá não há enzimas o suficiente para degradá-los. Então, as várias bactérias precisam fermentá-los e no processo produzem hidrogênio e gás carbônico. Inclusive, a ansiedade pode ser uma causa, pois ela acelera o trânsito intestinal, aumentando a necessidade dessa fermentação, assim como a indigestão de alimentos, como leite, queijo, couve-flor, alho, cebola, ovos e feijão. Fazer refeições muito grandes e ingerir muitas bebidas com gás também. A prisão de ventre é outra causa possível para que os gases fiquem presos no intestino, provocando sintomas, assim como o excesso de fibras e gordura na alimentação, o hábito de fumar e a própria predisposição genética também. Algumas síndromes e doenças, como infecções por vermes, síndrome do intestino irritável, intolerância à lactose e doença celíaca também facilitam a produção de gases quando a pessoa consome aqueles alimentos que irritam, como glúten e lactose. Existe também o supercrescimento bacteriano do intestino delgado, que resulta na superprodução de gases e outras causas incluem a gastroenterite aguda e insuficiência pancreática. Todos esses problemas precisam ser diagnosticados e tratados pelo médico. E se você elimina aí os gases mais do que 20 ou 25 vezes por dia, se o odor é muito forte e se os sintomas como dor, pontadas e inchaço abdominal são intensos, o médico deve ser procurado aí para investigar o que é que está acontecendo. De preferência, o gastroenterologista ou coloproctologista, que são especialistas na área. Se o paciente apresenta prisão de ventre constante, dificuldade de eliminar os gases, é preciso eliminar uma causa mais perigosa, como a obstrução do intestino grosso por tumores. Geralmente, apenas o excesso de gases não é indicativo de câncer, tá gente? Mas é preciso se atentar a sinais, como fezes com sangue ou pus e dor ao evacuar. Muitas vezes a própria liberação dos gases através dos flatos e dos arrotos já melhora o quadro de dor e desconforto. Mas eles são causados por síndromes e doenças inflamatórias ou infecciosas, e o tratamento precisa ser feito por médico. Investir em chás que ajudam a eliminar os gases é uma ótima opção natural, como chá de erva cidreira, de erva doce ou de funcho. A preparação é simples, você pode comprar o sachê que já vem pronto para uso, ou utilizar uma colher das folhas da cidreira, da erva doce ou das sementes do funcho, e deixar em infusão em uma xícara de água fervente por 5 a 10 minutos, e depois é só coar e beber. Outra opção também é consumir regularmente o iogurte kefir, ou iogurte natural com bífidos ou lactobacilos, e beber muita água é essencial para combater o problema também. E existem os medicamentos antigases, como a simeticona. Geralmente eles são vendidos em formato de gotas, comprimidos, não é necessário prescrição médica, podem ser utilizados naqueles momentos em que você quer um alívio momentâneo, e você pode contar com o farmacêutico para tirar sua dúvida sobre o uso e as indicações do medicamento. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais! Esse vídeo é informativo de divulgação de bulas disponibilizadas pelos fabricantes. Não utilize medicamentos sem orientação médica, isso pode ser perigoso para a sua saúde. As informações desse vídeo não devem ser utilizadas como substituto de prescrição médica.